O que é isso? E aí, mano? E aí, mano? Suave, como é que tá? Que boa. Como é que fui, mano? Ô, mano, e esses quem estão aqui, cobrada? Que ideia meu, mano, cobrei. Caramba, mano. Que rolamento que é esse aqui? Esse daí é o bronzo Esse daí é massa Comprei ainda, trabalhei É gringo, é gringo Trabalhei Trabalhei bastante, comprei Lixinha camuflada Chefezinho da Red É, mano Eu usei o cupom do WBlack2021 Que era a gente descontando da hora Ô, mano Sempre foi meu sonho, mano Ter um skate desse rito Sempre foi meu sonho, mano Desde pequeno, sempre tive o sonho De ter um skatão gringo Vai lá, vai em busca, vai em busca Não, mas é bem desse aí que eu queria Desse skate aí Igual esse aí, mano Igualzinho esse daqui Sempre quis Rolamento, nossa, esse rolamento aqui é meu sonho, né Aí, ó Nossa, tá louco Ô, mano, que skate incrível Incrível esse skate Porra Nossa Stronger Skate bom, né? Maravilha, né? Maravilha, né? Pior que é bom Ô, parabéns, mano Pode crer, eu vou lá Pode crer, mano Pode crer Pode crer, falou, mano Conversemos Conversemos, mano Falou Falou Se eu pudesse ter esse skate aí Eu ia ter um igual Esse daí é bravo Bravo, bravo, parabéns, meu Valeu, mano Ah, agora tá na hora de dar um rolê, né Que isso, cara? Meu Deus, mano Não tá com medo comigo isso, cara Não tá com medo comigo Então, Marotation Esse foi o vídeo de hoje E, rapaziada, se você gostou desse vídeo, mano Não se esqueça Arrebenta o dedo no like Se inscreve no canal Ativa o sininho E comenta aí o que achou desse vídeo, mano E não esqueça, mano Muito importante O link das credições Tá aqui na descrição Use nosso cupom WBLACK2021 E também o nosso site Tá aqui na descrição Mano, ó Olha que vai perder, mano O moletomzinho Na WBLACK Ó o moletomzinho na WBLACK Apaziada A gente envia pra todo o Brasil Então só clicar e comprar Que a gente envia pra todo o Brasil Até o próximo vídeo, Marotage Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A gente envia pra todo o Brasil